Fala, galera, tudo bem? Tô aqui hoje pra passar uma experiência pra vocês referente a um sabonete que eu tô utilizando. Minha pele é um pouco oleosa, então é bem complicado você usar qualquer tipo de sabonete, né? Porque ou dá muita espinha e ou ela fica mais oleosa, fica aquela coisa meio estranha, tipo cebola, sabe? Que você passa a mão e parece que você tá com a cara cheia de óleo. Eu comecei a usar uma marca que eu confesso que eu não conhecia muito sobre ela, né? Que a gente tem aí umas mais típicas, que é a Knaas, a Cepes e essas outras. Mas essa meio que me intrigou pelo fato de ser nova pra mim, porque eu não conhecia muito dela. E pelo que eu vi tem muita questão de outras oportunidades além de sabonete. E o custo-benefício também dela é muito bom, tá? Tem lugares aí mesmo que, onde eu comprei o meu mesmo eu paguei 6 reais. A Cepes é a mesma 7,50, os outros são um pouquinho mais caros. E é esse daqui, ó. Ele tá dentro da cordelagem, que eu já tô utilizando ele. A gente faz tipo umas duas, três semanas que eu tô passando. É satisfatório o resultado, tá? Vocês podem perceber meu nariz aqui mesmo, onde há o pico de mais oleosidade. Ele tá tão mais sequinho, que ele já tá descascando, olha. Eu tô precisando passar, tendo que passar hidratante, porque é tão bom, tira tanta oleosidade da pele, que começou a descascar meu nariz. Então vale a pena vocês investirem, tá? Tem o sabonete, tem o gel secativo. Ele ajuda também, além de estar na pele, no rosto, pro corpo, ajuda também na oleosidade capilar, tá? Eu fiz o teste também. Fiz o teste porque tava escrito na embalagem que era bom pra oleosidade capilar e realmente é muito bom. Você sente teu cabelo mais macio, mais leve, mais solto, tá? A composição dele é o ácido acetil salicílico, né? Que no caso faz essa questão de descascar, descamar mesmo, pra tirar a pele morta. Ele tem o enxofre, né? A base de todos os sabonetes pra pele oleosa é o enxofre. E tem também o composto do enxofre, né? Que traz lá algumas variações dele. É o bip, 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 assim. Depois vai ter na descrição do vídeo aí a questão do nome. Mas vale a pena investir, tá? O custo-benefício compensa, certo? Mais uma dica pra vocês, tá? Eu tô usando esse problema de que realmente funciona, tá? Minha pele tá bem mais sem brigo, tá bem mais bonita, digamos. Porque pele oleosa, ninguém merece, né? Valeu, gente! Segue aí, dá um like embaixo do vídeo. Comece a usar também e veja a diferença na pele de vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!